Música Só ele sabe as esquinas por onde passou. É toda uma cartografia de pequenas cidades, montanhas, a dura poesia de ferro e ouro que vem de Minas Gerais. Nascido em berço musical, Toninho Horta foi autodidata na vida, um eterno aprendiz. Jamais deu por conquistado o seu lugar na cultura brasileira. São mais de 35 anos lapidando uma obra monumental, feita com muito capricho, talhando pequenos detalhes na busca do acorde perfeito. Música 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 que deu ao grupo uma bagagem das mais inovadoras e criativas no universo da música brasileira. Com eles, harmonias, arranjos, sonoridades e improvisos ganham uma cara única, a temporal, que até hoje influencia gerações. Música 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 Música